As panteras negras são verdadeiras joias da natureza, conhecidas por sua pelagem escura e enigmática. Ao contrário do que muitos pensam, elas não são uma espécie separada, mas sim leopardos ou jaguares com uma variação genética que resulta na coloração negra. Estes felinos são mestres na arte da caça, movendo-se com graça e precisão na escuridão da noite. Suas habilidades furtivas os tornam predadores formidáveis, fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas onde habitam. No entanto, as panteras negras enfrentam ameaças crescentes, como a perda de habitat e a caça ilegal. Mas há esperança! Cientistas e ativistas estão dedicando seus esforços para proteger essas criaturas incríveis e garantir um futuro seguro para elas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo incrível sobre a natureza. Até a próxima!